Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindo a mais um episódio de Survive Mars aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo, vamos continuar a nossa campanha aqui, lembrando que eu estou ao vivo na plataforma host, faço lives aqui nas sextas e sábados a partir das 19h, se inscreve, o link tá na descrição, tudo bem? E também participe do Discord que eu sempre aviso lá quando eu vou começar uma nova live, tá? Galera, nós estávamos fazendo nosso domo aqui especializado nas minerações aqui, mineração de metais normais, mineração de metais raros e uma das sugestões que surgiu do chat foi chamar esse domo de Minas Gerais e faz muito sentido, certo? É o domo de mineradores, certo? Faz sentido, não faz? Ok. Vamos despausar, vamos deixar as coisas acontecerem, como é que está a tecnologia, ainda está acontecendo, eu tenho uma grana, ah, bem lembrado, eu preciso chamar um foguete de carga aqui, galera, eu vou precisar de polímero, bastante polímero, meu Deus, é muito caro, alguns eletrônicos. Beleza, acabou o dinheiro, é isso, lança aí pra nós. Lança pra nós? Lança pra nós. Ok. Lança aí que é nós. Pronto, ok. Outra coisa que eu vou fazer é mandar esse foguete pra terra. Vai pra terra e você vai buscar pessoas. Tranquilo, então... Você já tá voltando pra terra, né? Boa, levando grana. Então, esse foguete aqui, ele tá vindo com recurso, vindo com recurso, e esse foguete aqui tá indo pra terra. Beleza. Esse cara aqui vai buscar pessoas, esse cara aqui tá trazendo recurso. Então, isso tá ótimo pra gente. A maior parte dos recursos, eu acho que eu vou descer eles aqui mesmo. Energia tá tranquila, né, galera? Mas eu tô começando a ficar preocupado com o oxigênio. Talvez não fosse exagero começar a pensar aqui em mais um... O RSD, condensador de umidade. Não. O RSD... Galera, cadê? Eu tô cego? Cadê? Aqui, Moxie. Tá. Renegados roubaram recursos. Comida. Tá zoando, né? Famosa zoeirinha. Vamos colocar mais um aqui, galera? Vamos parar de centralizar esse negócio, né? Não tá rolando. Vou colocar aqui. O que que tá obstruindo? É, vamos colocar aqui, boa. Perfeito. Deixei. Sim, eu sou desses que fica escolhendo o lugar direitinho pra fazer e tudo mais. Ok. Lá dentro... Os apartamentos já estão quase prontos. Academia ao ar livre. Falta um pouquinho de polímero ali. Eventualmente esse polímero vai chegar. Inclusive já tá com... Não, isso aqui você tá voltando pra terra. Tá em 44%. Ó o God. O nosso trator já tá trabalhando aqui. Arrumando toda essa região. Boa. Seria interessante. Só pra gente ter mais pistas de pouso, caso seja necessário e tudo mais. Drones com carga pesada aonde? Aqui. Tá de boa. Tá pesado não. Fica de boa. Eu tenho um ponto de recarga aqui. Eu tenho um aqui. Talvez fosse interessante ter um ponto de recarga aqui também. Eu não sei a qual distância exatamente eu tenho que colocar esses pontos de recarga, galera. Alguém sabe? Vocês têm noção disso? Ah, aqui eu tenho dois. Um do lado do outro, né? Ou eu esqueço ou eu coloco demais. Sei lá. Beleza. Setor escaneado. Bastante... Muito depósito de concreto aqui. Grana. Beleza. Grana a gente vai precisar. Setor escaneado. O robô-comeda. Acabando isso aqui. Turista partindo. Construções inoperantes. Várias, né? Várias. Nenhuma exatamente preocupante. Sem combustível para transporte espacial. A gente tá tentando arrumar isso. Transporte espaciais com carga pesada. Todo mundo com carga pesada. E um cara sentindo falta da terra. Beleza. Uma das coisas que nós deveríamos olhar aqui seria exatamente essa questão do combustível. Como eu tô com o meu transporter aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um cuboquinho de combustível aqui em algum lugar. Se não me engano, por aqui eu tenho uma zona que tá cheia de combustível. Não pode ser você. Então, tá? Pega alguns combustíveis aqui. Acho que isso tá ok. Deixa eu ver o que falta de recurso aqui também, galera. Vamos ver. Aqui tá tudo construindo, basicamente. O que que eu tenho aqui? Eu não tenho metal. Tá. Então, eu vou tentar trazer metal pra cá. Você é um negócio de carga, né? De coisa. Ok? Vamos descer você aqui. Tá tranquilo. Vocês estão viajando pra terra. Tranquilo. Cadê meu transporter? Ok? Tem mais alguma anomalia pra se pesquisar? Tem aqui. Só essa? Acho que sim, né? Sinceramente, acho que sim. Ok. Cadê meu explorador? Explorador, por favor. Escaneia essa anomalia e boa. Pronto. Beleza. Chegou você. Agora os robozinhos vão aqui tirar as coisas, né? Por favor. Acho que é impossível aproveitar essa vista aqui, né, galera? Essa vista aqui é impossível aproveitar. Que é uma pena. Eu poderia colocar essa aqui e uma pra cá pra gente minerar isso aqui. Só que esse de cá ele ficaria completamente desconexo. Salve, seu mirabolis! Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, cara. Melhor herói cervejeira. Tudo bem, meu querido? Como vai você? Cadê o transporter? Você já se encheu de combustível, né? Esqueci de olhar. Vamos vir pra cá. Vamos trazer pra esse armazém aqui. Boa. Pronto. Só vem. Traz os combustíveis pra cá. Ah! Alguém colocou combustível aqui. Boa. Já armazenou 10 combustíveis ali. Esse cara tá se abastecendo. Boa. Já tem combustível de cara também? Não. Aqui tem outros itens, né? Outros itens. Cadê meu transporter? Tá vindo pra cá. Ele já... Ele já... Ele tá descendo todo... Ué, não tem... What? Não, eu quero... What? Não. Carrega recurso aqui. Não cabe mais? Descarrega aqui. Pronto. Ok. E agora, por favor, começa a pegar recursos dessa área aqui. Não dá pra pegar tudo, né? Pega dessa área aqui, tudo, e traz pra cá. Pronto. Faça isso, que a gente vai ter um pouco de recurso de tudo. Isso tá ok. Você trouxe um monte de recurso. Ainda tem bastante polímero e outras coisas aqui. Boa. Aqui dentro, faltam pessoas, basicamente. Esse cara aqui tá chegando na terra. Não. What? Tá. A gente tem dois... Um foguete na terra. Beleza. Vamos chamar os passageiros, galera. Olha só. Tô trazendo um monte de geólogo. Cientista é meio inútil, né? Cientista é meio inútil. Quer saber? Eu não quero cientistas dessa vez. Cientista dessa vez, não. Como é que ficou? Só 10 pessoas. Isso não é bom. Isso não é bom. Só 10 pessoas, então vamos trazer pessoas sem especialização também. E eu acho que isso tá ok. É, mas eu não quero... Se tem engenheiro, é melhor trazer engenheiro. Ops. Do que cara sem especialização. Geólogo. E beleza, né? Tranquilo. Agora sim, né? Solitário, informe por Rodrigo. Cara, solitário... Solitário sem especialização não rola. Por que vai dar ruim? Solitário sem especialização não rola. Vai dar ruim. Pocondríaco, quer. Solitário aqui, ó. Solitário sem especialização não rola. Resmungão é ruim, mas também não é tão terrível. Sereno e religioso pode ser. Sereno, nerd, apostador não é bom. Glutão, entusiasta e sexy pode ser também. Ah, vamos ver se tem mais algum sem especialização aqui que seja horrível. Você, festeiro e trabalhador, tá ok. É, não, tá de boa. Cara, melancólico. Melancólico não é o melhor. Mas é engenheiro, então ele fica. É engenheiro, então fica. Vamos tirar esse hipocondríaco aqui, né? Beleza, pronto. Ok. 22 pessoas, let's go. Lança aí pra nós. Pronto. Só vem. Caracuaca, nenhum espaço respeita os cientistas. É que eu já tenho um domo lotado de cientista aqui, olha só. Aqui é tudo cientista. Cadê? Aqui eu tenho mais cientistas, aqui eu tenho mais cientistas. Aquele domo ali em particular, eu não posso colocar cientistas nele. Não é que eu estou desrespeitando ele não, eu juro. Galera, tá indo embora. O que foi isso aqui? Vendo a terra, escolher foguete de distribuição. A iniciativa além terra, precisa de mais materiais para concluir seus diversos projetos. Solicitaram que escolhessem os projetos para contribuir com recursos. Sempre que escolhermos enviar um suprimento para um projeto, ele fica mais próximo da conclusão. Os projetos além terra são base Aldrin, uma base de mineração de hidrogênio na Lua, encarregado para sustentar toda a atividade humana no sistema solar. Porto Vesta, operação de generador e cinturão de asteroides, visando eliminar guerras por recurso da humanidade. Rubicon, estaleiro situado nas profundezas do espaço, propõe expandir consideravelmente a capacidade de construção das fotos espaciais. E cidade primaveril, um assentamento agrícola em Ganímedes. Nossa, difícil falar isso, não é? Com potencial de alimentar a humanidade por um todo sistema estelar com capacidade cumulativa. Galera, e aí? O que nós vamos fazer? Recursos avançados. O que seria recursos avançados? Ok, galera. Nas opções aqui nós temos recursos avançados, eletrônicos, metais e polímeros. O melhor de ser escolhido seria metais, certo? Porque é mais barato e tudo mais, né? Contudo, eu acho que a base Aldrin era a base que a gente já estava ajudando desde o início. Base de mineração de hidrogênio, encarregado para sustentar toda a atividade humana no sistema solar. Então, vamos com os recursos avançados, porque até onde eu discuti com o chat aqui, recursos avançados vão ser vários desses recursos aqui. Vai espalhar ao invés de concentrar tudo em polímeros ou tudo em eletrônicos ou coisas desse tipo. Então, vamos com o recurso avançado e é isso, tá? A gente vai ajudar com recursos avançados. Os ônibus estão com cargas pesadas por algum motivo. Cara, tem um monte de ônibus aqui, certo? Não, bota. Eu tenho 20 ônibus aqui. E mesmo assim a carga está pesada. Vamos passar para 25 aqui, vai. Aerodinâmica marciana, boa. Eu tenho que terceirizar a pesquisa de novo, certo? Não, não tenho. Terceirização está em 2875. Estranho. Transportes para ser aumentado em 36%. Tipo, isso é lindo. Isso é muito bom, galera. Isso faz todo sentido do universo. Esse pilar aqui seria interessante para a gente. Uma das coisas que eu tinha olhado aqui que eu queria... Nem me lembro o que era mais. O número máximo de naves que as plataformas de transporte espaciais podem abrigar é aumentado em 6. Interessante. Apesar de que a carga de transporte espacial aumenta em 3. Legal. Eu tinha visto uma coisa aqui, galera. O que eu falei para vocês que a gente precisava? Laboratório. Isso aqui é muito importante, né? Aumentar a quantidade de pesquisa que a gente está fazendo. Isso aqui ali também é importante. Vamos colocar... Vamos colocar isso aqui. Eventualmente a gente vai querer. Só que tinha uma outra coisa que era melhor. Isso aqui é importantíssimo. Mas era uma coisa que era barato. E que eu disse que a gente precisava. O que era? Era por aqui? Sinceramente não me lembro. Biom robôs? Não. Zão perpétua? Não. Deixa eu achar, galera. Um segundo. Ok, galera. O que eu queria realmente era aumentar os extratores aqui das minas. Está em 30%. Então, pum. Vamos colocar isso aqui em primeiro. Depois a gente faz a ampliação de sobrecarga. Eu já coloquei a ampliação de pesquisa aqui também que nós vamos precisar. E eu estava olhando do outro lado aqui. O consumo de água nos domes é reduzido. Isso aqui também é maravilhoso. Então, a gente vai nessa ordem aqui de pesquisa por enquanto. Terceirizado. Eu não posso terceirizar mais. Ok? E é isso. Ok. Let's go. Cadê meu foguetinho? Está voltando com 22 passageiros. Um pouquinho de comida. É nóis. Eu já tenho comida aqui? Um tanto. Um tanto. E beleza. Spartagame, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, cara. Boa noite. Ok, galera. Então, as plataformas... A plataforma de transporte espacial está aqui. Deixa eu dar uma olhada se algum outro foguete já chegou. Você. Ele quer 30 de cada recurso. Uau. Polímero é uma coisa que está em falta, galera. Isso aqui é uma fábrica de polímero? É, né? O tom de trabalho da noite está inativo. Beleza. A fábrica de polímero consome combustível. Que, em particular, eu tenho bastante problema. Manutenção é peça de maquinário. Que eu também acho ok. Manutenção é peça de maquinário. Então, minha fábrica de polímero está indo bem. Em teoria, tá? Nós temos uma produção maior de polímero do que exatamente... Cara, eu posso aprimorar você. 25% de produção, mais 20% do consumo de energia. Por que eu não aprimorei você? Por favor, aprimore. Aprimorar aí, ah, mais 20% de produção. E custa aquilo ali. Por favor, não aprimore. Não tem porquê. Holy cow. Só aprimora que é nóis. Essas coisas aqui eu não posso aprimorar, certo? Não posso. Então, por enquanto, tá ok. Aqui fora, essas coisas eu posso aprimorar? Na verdade, posso. Custo de produção de aprimoramento. Deveria estar aprimorado já. Não sei por que que não tá. Não! Não fique triste. Galera, eu esqueço de aprimorar as coisas. Eu faço a pesquisa e esqueço. Cadê? Eu tinha outro aqui. Você também aprimora aí, que é nóis. Você... Essa refinaria aqui não precisa. Porque basicamente ela fica sem concreto aqui o tempo todo. Então, deixa aí. Sem pedras, perdão. Então, essa refinaria aqui tá indo. Isso aqui tá indo. Cadê? Eu tinha outra refinaria por aqui. Não tinha? Não faço a certeza que a gente tinha. E você também eu posso aprimorar isso aqui. Beleza. Só aumentando o consumo de energia, né, galera? Lindo. Cara, eu não tinha outra. Eu jurava que eu tinha outra. Eu jurava que eu tinha outra dessa por aqui. Ah, aqui. Ok. Não. Você é a central de domos. Eu acho que não tem uma não, galera. Realmente... Não tem. Ok. Se alguém viu aí e eu passei por cima, por favor, me avisem. Tem essa que eu já disse que não adianta. Ok. É isso. Você pode descer. Desce de cá, vai. Desce aí. Os passageiros estão prontos pra descer. Desce aqui. Você tá pronto pra partir. Pode partir. E... Por enquanto é isso, né? Esses caras conseguem chegar aqui, certo? Espero que sim. Sem morrer. Tá tranquilo, né? Acho que tá tranquilo. Problema de transporte. Beleza. Tudo pesado, principalmente o transporte aéreo. Por enquanto é isso. Ah, tô tranquilo também, Sporta. Obrigado, cara. Opa, anomalia é ótimo. Cadê meu explorador? Explorador, vem cá. Explora aqui e explora aqui. Galera, uma coisa que eu não tô fazendo, que eu já deveria estar fazendo também, é... É a terraformação, tá? A gente deveria estar mexendo nisso já. Oh, crap. Eu esqueci de conectar vocês, né? Obviamente, o Aki esqueceu. De conectar. Ah, não. Desse lado aqui, não. Eu quero... Aqui eu acho que fica legal. E... Aqui. Pronto. Beleza. Faz isso aí. Conecta assim, que eu acho que ficou legal. Vamos conectar isso aqui, pra isso aqui começar a funcionar. Isso aqui tá funcionando, isso aqui tá funcionando. Deixa eu habilitar os outros turnos. Tá. Pode trabalhar qualquer um aí, tanto faz. Turno da noite eu preciso? Eu quero... Um pouquinho mais de prioridade em você. Do que nesse cara, exatamente. Ah... Turno da noite eu preciso? Acho que não. Acho que não. E agora vamos colocar algumas prioridades aqui também. Acho que... Acho que nem precisa, né? Já tá tudo lotado. Já tá tudo lotado, galera. Provavelmente tem pessoas aqui desempregadas, na real. Provavelmente. Setor escaneado, com bastante recurso. Ok? Então a gente vai pegar... Meu transporte tá parado? Ele já pegou todos os recursos aqui. Boa. Então agora eu quero que você venha pegar os recursos... Desse lado. Pega tudo aí e traz pra cá. É aqui mesmo. Tanto faz. Ok. Beleza. E eu preciso de uma zona de recarga nessa região aqui também. Eventualmente a gente vai fazer ela. Por enquanto não, mas eventualmente a gente vai fazer. Você terminou? Boa, boa, boa. Deixa eu fazer mais um projeto aqui de paisagismo. Né? Aplanar. Por favor, faça. Assim. Ok? Você venha pra cá. Ok. Trabalhei. Tranquilo. Tem alguns drones trabalhando ali também. Por enquanto tá de boa. Tá de boas. Você tá sendo carregado de combustível. Boa, boa. Ótimo. Tá sossegado, né? Tá sossegado. Galera, nós talvez devêssemos... Cara, polímero já foi embora de novo. Cara, polímero tá indo embora muito rápido. Não precisa de mais pesquisa. Vamos terceirizar aqui de novo, galera. Terceirizar. Terceiriza aí. E é isso. Nós estamos precisando urgentemente de polímero. Como é que tá a eletricidade? Acho que não tá de boa na real. O que você quer fazer? Estão oferecendo comida por polímero. Não rola. Inclusive, vamos visitar nossos amigos aqui, galera. Vamos ver o que tá rolando. Vê o que eles estão trocando. Contato. Comércio. Você quer isso aqui por concreto? Isso aqui por concreto é bom. Isso aqui por concreto é bom. Eu aceito. Manda aí, é nóis. Eu tenho que mandar um foguete pra você. Manda o lance dois, vai. Carrega ele de concreto aí, manda pra lá e borra. Pera, o que? Não! Cancela! Não! Eu li errado. Os caras me passaram a perna. Maldita. Contatos. Iniciar comércio. Não! Eu não quero mais. Cancela. Cancela. Cancela a expedição. Sim. Pronto. É isso. Cancela. Cancela. Boa. Ufa. Tá louco. Índia maldita. Tá zoando? Contato. Exatamente. Me pegaram na sacanagem aqui. Comércio. Eu tenho que mandar isso aqui por tecnologia. Não rola. Você. Contato. Comércio. Você não quer. Quer. Tecnologia. De repente, vale a pena. Tecnologia. Rede marciana por turbinas de baixa gravidade. Não rola. Contato. Tecnologia. Rede marciana por gerador Sterling. Não rola. Você. Contato. Tecnologia. Rede marciana por sonda adaptadas. Sondas adaptadas. Não. Os caras não estão mandando nada. Fala sério. Realmente, né? A galera está competindo pesado. Resources are low. Hum. Oh, no. Tá ok. Tá bem armazenado. 210 na noite. Tô achando que a gente vai ter que fazer um pouquinho mais... Tá, peraí. Uma coisa aqui importante. Você tem que ser prioridade, tá? Você é prioridade, pelo amor de Deus. Isso aqui tá ok. Isso aqui não precisa ser exatamente prioridade. O que que tá rolando? De novo? Mais materiais para a completão de seus próprios projetos. De novo? De novo? Oh, God. Dá pra parar? Ah. Tá bom. Vamos mandar metais dessa vez. Oh, God. O cara tá zoando, pô. Tá voando pra terra. Vai dar uma grana. O lance 2 tá aqui. O suguete tá vindo. Cara, cadê o money? O money tá indo embora agora, levando... É... Indo buscar dinheiro pra gente. Tá, beleza. Eu vou precisar de um pouquinho de polímero. Isso é uma grande verdade. A gente vai ter que importar de novo. Eu não... Eu não entendo... Eu não entendo como a nossa produção de polímero tá em 8. Não faz sentido. Ganhei uma grana, recompensa, tal. Beleza? Isso aqui é ok. Isso aqui é ok. Isso aqui é ok. É... Esse projeto aqui... Ok. Isso aqui tá de boa. Armazenamento tá foda. Um colono com saudade de casa. Peraí. Isso é de onde? Onde você é? Você é daqui? O que que tá rolando? Cara... Festeiro, informe e jogador. Ah, você é jogador. Você deveria morar aqui. Aqui tem espaço? Em algum desses lugares? Tem. Você tem espaço aqui. Beleza. Então, vamos morar ali. Isso já vai resolver sua vida. Você... O que que você é? Cientista. Que pena. Cientista é ruim. Mas tudo bem. Você pode trabalhar aqui, talvez. Então... Troca de casa pra cá. Pronto. Que tem espaço, não tem? Tem. Beleza. Ok. Então, vai pra lá. Vai pra lá que vai dar certo. Vai dar certo, galera. Cara, esse rover aqui, ele faz isso aqui muito rápido. Sério. Ele faz isso aqui muito rápido. Beleza. A galera tá trabalhando aqui já? Deixa eu ver. Eu preciso de mais geólogos, né? Isso é uma grande verdade. Deixa eu ver como é que tá de foguete lá. Gente de passageiros. Só um monte de gente sem especialização e mais um geólogo, né? Nem compensa trazer esse monte de gente. Deixa eu... Não, 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 não. Ufa. Não deu. Pera. What? O que que eu tô fazendo? Peguei de passageiros. Eu quero ir no filtro. Eu quero ir em especialização. Eu quero tirar os sem especialização pra ver. Só tem um geólogo. Um geólogo. Faz outro rover desses? Talvez. É, mas até que tá rápido. Vocês acham que é necessário? Eu não acho que seja necessário. Vocês acham? Bom, galera. É o seguinte, tá? Eu preciso encerrar. Vamos encerrar esse episódio aqui. E no próximo episódio a gente continua com a nossa maravilhosa campanha. Mas pra vocês terem vocês comigo. Aquele abraço do Wank. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.